História, página 6. Direitos ao longo da história. Os direitos são conquistas adquiridas ao longo da história da humanidade. Muitos deles estão previstos na constituição de diversos países. Em 539 a.C., Ciro, um dos imperadores dos antigos persas, ao dominar a cidade da Babilônia, ordenou a elaboração de um decreto, que foi escrito em um cilindro de argila. Nesse decreto, Ciro declarou o fim da escravidão de alguns povos e permitiu a liberdade religiosa. As declarações de Ciro foram uma das primeiras a garantir liberdade para as pessoas por meio de direitos. Em Atenas, na Grécia Antiga, em aproximadamente 500 a.C., algumas pessoas eram responsáveis por elaborar as leis da cidade e estabelecer direitos para os indivíduos. Contudo, nessa época, somente os homens nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses, podiam tomar essas decisões. Escravizados e mulheres não podiam participar da vida política da cidade. Na Roma Antiga, as pessoas menos abastadas, os plebeus, não podiam participar das decisões políticas da república. No ano de 494 a.C., contudo, elas conquistaram esse direito e puderam eleger representantes na política. Página 7. Em 1689, um documento chamado Declaração dos Direitos foi elaborado na Inglaterra. Nele foram escritos os direitos da população, bem como alguns deveres do rei. Esse documento serviu de base para a criação de diversas leis que existem na Inglaterra atualmente. Em 1789, na França, foi elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No documento, os franceses escreveram os direitos que acreditavam que todas as pessoas deveriam ter. Alguns deles são a liberdade religiosa e de pensamento, a igualdade de todos os indivíduos perante a lei e o direito à justiça. Toda pessoa deve ser considerada inocente até que se prove a culpa dela por meio de um julgamento. Em 1948, inspirada pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a ONU elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento é considerado uma grande conquista da humanidade. Não é necessário fazer a pesquisa no final dessa página. Página 8. Cidadania todo dia. A cidadania é manifestada quando as pessoas cumprem com seus deveres e conseguem usufruir de seus direitos. Quando um direito desrespeitado, dizemos que foi violado. No decorrer do tempo, muitas pessoas lutaram para que os governos garantissem os direitos das populações e reivindicaram novos direitos quando necessário. Martin Luther King Jr. foi um dos afro-americanos que, durante a década de 1960, lutou pelo fim da discriminação racial nos Estados Unidos. Nessa época, negros não podiam ir a lugares frequentados por brancos, não podiam votar ou se candidatar nas eleições. Liderando protestos pacíficos, Luther King se tornou um dos principais símbolos da luta pela igualdade de direitos no mundo todo. Malala ficou conhecida mundialmente por lutar pelos direitos das mulheres no Paquistão, país onde nasceu. Nesse país, muitas mulheres são proibidas de estudar e de frequentar escolas. Por esse motivo, ainda muito jovem, com 12 anos, Malala escreveu um blog no qual denunciava tal situação. Em 2014, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz e acabou também se tornando personagem de vários livros, como mostrado na imagem. Página 9. Compreendendo a história. As imagens a seguir são da cidade de Alepo, na Síria. Observe essas fotos e então responda as questões propostas. Grande Mesquita de Alepo, Síria, antes da guerra, 2007 Grande Mesquita de Alepo, Síria, depois da guerra, 2016 Durante a guerra, diversas construções como casas, hospitais e escolas foram destruídas e inúmeras pessoas foram mortas ou feridas. Questão A. O que mudou de uma fotografia para outra? Questão B. De acordo com o que você observou nas imagens e da legenda, é possível afirmar que os direitos das pessoas foram preservados? Não. Os direitos humanos foram violados, pois as pessoas ficaram sem moradia, hospitais, escolas, etc. E esses aspectos são necessários para se ter uma vida digna. Questão C. Que direitos humanos foram violados? Assinale as respostas corretas. Assinale as respostas. Obrigado.